Boa tarde, foi-me pedido, entre aspas, um esquema sobre aquele rádio que eu andei a montar baseado no SC4735. Pois bem, como referi num dos comentários, e mesmo que não tivesse referido, vou fazer aqui um pequeno vídeo que mostra como fazer este rádio. Então, relembro que o sketch que estou a usar não é da minha autoria, é da autoria do colega PU2CLR, Ricardo, e penso eu até, aliás peço desculpa, até penso eu que seja da autoria de um outro colega, penso eu que seja colega, que é micro a qualquer coisa. Agora o nome dele, peço ideia, não sei qual é, mas poderei deixar em baixo. Pronto, como referi, o colega Ricardo PU2CLR fez uma biblioteca para este circuito, vou usar com o Arduino, eu já fiz mais ou menos o sketch à minha medida, ainda vou ter que o refazer, mas até lá vamos ver como é que isto se faz a ligação. Pronto, eu vou aqui aproximar, nesta plaquinha aqui, tem o SC4735, não sei se conseguem ver, penso que não. Tenho aqui um esquema, que se pode encontrar no site do colega Ricardo, como já disse, que mostra as ligações básicas do circuito. Pronto, eu nesta placa adaptadora, é de 24 pinos, só usei, neste caso, é de 28, só usei os 24, estão aqui alguns pinos em vazio, mas, essencialmente, o cristal, os conhecedores que ligam à massa, as resistências do bus, Pronto, fiz estas ligações, entretanto, pronto, para algum tempo também, e só irei, realmente, efetuar as ligações de dados e alimentação, além das conexões da antena. Pronto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a usar um Arduino Pro, um Arduino Nano, e tenho um conversor de níveis lógicos, ou seja, este módulo trabalha com 3,3V, este módulo trabalha com 5V, portanto, eu tenho que ter aqui um conversor de níveis lógicos, que recebe os sinais, e os retransmite posteriormente para aqui. Pronto, eu não vou adiantar muito sobre a montagem, mas poderei adiantar, poderei, neste caso, deixe-me fazer aqui já algumas ligações, e já continuarei a explicar o processo. Ora bem, voltando aqui, então, eu já alimentei este conversor, vou fazer também a alimentação do Arduino, neste caso, o pin de 5V irá ligar a esta linha, que isto vai ser a linha de 5V, e aqui será a linha de 3,3V. Vamos só acabar a alimentação do Arduino, neste caso, talvez este jumper. E pronto, neste momento, assim que alimentar o Arduino, vou ter 5V nesta linha, e irei ter 3,3V nesta linha. Como referi, vou aproveitar para fazer a ponte, e neste caso, pronto, esta é a linha dos 3, jogou 3V. Como é que este conversor de nível lógico trabalha? Não sei se é possível ver aqui, se calhar tenho que tirar uma fotografia e depois mostrar. Ele tem a parte de High Voltage e a parte de Low Voltage. Neste caso, ele está de pernas para o ar, mas é mais fácil para mim fazer a parte da High Voltage deste lado, e a Low Voltage daquele, que assim alimenta diretamente o integrado. Pois bem, neste caso, se olharem para os sketchs, vocês vão ver que o reset é feito no pin 9, e como tal, este pin 9 irá aqui ao HV1. Em seguida, tenho o Buzz I2C, que neste caso será o pin 4 do Arduino, que é o SDA, e o pin 5 será o SCL, irão, respectivamente, ao terminal HV2 e HV3. Neste caso aqui, este integrado, o circuito, o pin em questão é o pin 15, que é este, irá ligar, vou arranjar aqui um jumper um pouco maior, irá ligar através deste ao pin 15. Aqui está a 19, mas na realidade é o 15, ou seja, 12, pronto, 13, 14, 15. Pronto, este é o pin do reset. E agora peço desculpa que eu não sei se atribui o pin 9 ou o pin 12 ao reset, mas não é grave, poderei alterá-lo no sketch. Em relação ao SDA-SCL, será o 17 e o 18. Neste caso, aqui será o SDA. Depois, se não consigo por sempre, deixem-me ver. SDA é o A4, sim senhora, e aqui será o 17, correto. E o SCL será o 18. Pronto, as resistências que aqui estão. Neste momento já assaldei, as resistências que vêm aqui. Este conhecimento já dá saudade, falta só os de desacoplamento. A alimentação, poderei fazê-la já. Também se pode ver que é o 20-21, já estão aqui sentados na placa. É só mesmo uma questão de puxar aqui um jumper e alimentar o circuito. Pronto, e neste momento pode-se dizer que este circuito já está alimentado. Vou só aqui dar um jeito nisto. Peço desculpa pelo barulho de fundo, mas está um bocado de calor e é necessário ter a 20-21 a trabalhar. Pronto, a parte básica da comunicação está feita. Ou seja, neste momento não precisa andar aqui e ligar mais coisas. Quer dizer, está feita, falta alimentar o circuito, neste caso, o terminal negativo. Que é este ground aqui. Que neste momento, como são vários grounds, já está alimentado. Tenho agora aqui uma outra particularidade. É que este circuito, neste caso o pin 16, aqui está ligado à massa, mas isto serve apenas para selecionar o endereço do base 2C. Se estiver ligado à massa, ele trabalhará com 0x11. Se estiver ligado aos 3,3 volts, ele vai trabalhar com 0x63, penso eu. Então vamos ligá-lo ao positivo. Penso que era assim que ele estava a trabalhar. E neste momento, temos a ligação do nosso Arduino com o SI4735 completamente feita. A bobina de onda média. Pronto, neste momento ainda tenho uma bobina. Já irei buscar em breve. Mas, antes de ligar, eu vou fazer aqui uma pequena pausa e recapitular. Pronto, como se pode ver, Arduino Nano, conversor de tensão ou de níveis lógicos, SI4735. Como se pode ver, são 3 fios que vão para aqui, 3 fios que vão para aqui e mais vezes a alimentação. Ou seja, este bloco todo, estas resistências, o cristal, os condensadores, tudo isto está montado. Pronto, falta depois a saída de áudio, já lá iremos. Entretanto, vou preparar a bobina de onda média e já vou mostrar o resto das ligações, assim como do encoder. Ora bem, estou de volta, já fiz mais algumas ligações, não sei se conseguem ver aqui o encoder. Pronto, este tipo de encoder, neste caso já tem o terminal, peço desculpa, tem aqui o terminal negativo. S1 e S2 são as saídas do encoder. Aqui é o botão e 5 volts é a alimentação dele. Pronto, eu já fiz aqui a ligação dele. Neste momento, o encoder vai funcionar da seguinte maneira. O S1 e o S2 irão, efetivamente, ao pin 2 e 3 do Arduino Nano. E aqui irá o pin 4. Aqui, como referiu, há pouco, o pin 9 eu usei para reset, mas já não anunmo se no sketch estou a usar o 9 ou se estou a usar o 12. De qualquer maneira, mesmo que esteja a usar o 12, é fácil alterar para 9. É tudo uma questão de usar o sketch, caso não usei o pin para mais nada, obviamente. Pronto, também usei alguns botões, neste caso, para fazer a pesquisa para cima e para baixo. Como definiu os botões como o pull-up no Arduino? Não preciso de estar aqui a usar resistências, basta-me usar os interruptores ligados à massa. Eu, neste momento, tenho 3 interruptores a funcionar. Poderá usar mais. Poderá não usar tantos. Tudo depende depois do que quiserem fazer. Como já referiu o sketch, é livre para ser modificado à vossa maneira. Neste momento, tenho aqui 3 botões. Vou ligar mais um, poderá fazer falta. Aqui, acho que não vou conseguir usar como queria, portanto, provavelmente vou ter que fazer assim. Pronto, neste momento, tenho então 4 botões ligados à massa. E, neste momento, um dos botões irá ligar ao D6 ou D5, que será o Seek Down. Pronto, até vou ligar ao 6, porque este foi um pouco mais comprido. Este irá ligar ao 5. Este irá ligar ao 7. Será para alternar a visualização do display. Ainda poderei, ainda poderei ligar este ao pino 8. Se tiver comprimento de cabo que chegue, penso eu que não vai chegar, mas não é problemático. Também se facilmente resolve com um fio um pouco maior. Enquanto isso, vou só preparar, vou só dar aqui um jeito nestes fios e já cá volto para continuar o vídeo. Pronto, a montagem está um pouco mais arrumada. Penso que, neste momento, não vou precisar fazer aqui mais alterações, aliás, grandes alterações. Talvez pôr estes fios um pouco mais direitinhos. E pôr aqui ainda a alimentação dos 3,3 volts. E ainda a alimentação negativa. Pronto, como se pode ver, as ligações até são bastante poucas. Salve seja, gostaram deste termo. Pronto, são poucas as ligações. E na minha opinião, é assim, se isto está direitinho, é um bocado, como é que eu te explicar, pico início estar assim direitinho. Mas, porquê é que é pico início estar assim? Se tiver aqui mal varia ou mau contacto, é mais fácil de perceber onde está o erro com isto assim, do que se estiver tudo ao molho. Portanto, vamos só acabar de efetuar algumas ligações. E em seguida vou carregar o sketch que tenho e vamos ver como é que isto se comporta. Aliás, espero que tenham acompanhado as ligações. Como disse, são extremamente fáceis de fazer. Poderei deixar no descritivo as ligações dos diversos componentes. Mas, assim que possível, farei também um esquema e será mais fácil acompanhar. Se bem que é aquilo que eu digo, no site do colega PU2CLR, como podem ver, acho que conseguem ver, se olhem ao GitHub dele, tem lá o esquema, que basicamente é o que eu estou a usar. Pode haver aqui um pequeno alteração, neste caso, os cristais que o colega, neste caso, o colega, penso eu, Jim Reagan, utilizou, são 10 picofares, eu estou a usar de 22, como o esquema que tenho visto outros colegas. Qual é que está a ser, qual é que está errado, não faço ideia, mas penso que não é difícil. Noutros esquemas, estes dois resistências simplesmente não as tenho visto ligadas, portanto, também não as vou ligar. E, neste momento, só falta fazer as ligações do áudio e, neste caso, o display. Me peço desculpa. O display também é ligado pelo base 2C, portanto, irá ligar aqui, juntamente com as ligações que vão para o compressor de níveis e, também, neste caso, será o amarelo para o A4, o laranja para o A5 e os outros dois para a alimentação. Também não tenho muito o que saber. O sketch original, a ligação é feita em modo paralelo, eu estou a usar em modo I2C. Portanto, vou só acabar de ligar o display e carregar o sketch e, depois, vamos ver o que é que se pode fazer aqui. Ora bem, temos o rádio montado. Um pequeno pormenor, esta bobina aproveitei de um rádio que comprei há dias numa loja do chinês porque, acreditem, era mais caro mandar vir esta bobina do AliExpress do que comprar o rádio e tirar-lhe a bobina. E, além disso, ainda posso aproveitar a antena telescópica e, provavelmente, o conhecedor variável e, com sorte, ainda aproveito outros componentes que possam fazer falta. Mas, pronto, o circuito, como já disse, está, então, todo montado. Esta tecla, neste caso, vai ser o Seek Down, vai ser o Seek Up e esta vai alternar entre o display. Como podem ver, aqui está no modo VFO, FM. Eu, entretanto, fiz um reset aí pronto para colocar as bandas todas do início. Neste momento, irá a banda de FM comercial, como podem ver, vai de 87 a 108. Aqui, alterna, mostra que no modo FM o AGC está ligado, peço desculpa. O step 100 kilociclos e a largura de banda em automático. Se eu mudar para onda curta, para SW1, vai de 5.6 MB a 8.8 MB. Começa nos 53 metros e acaba nos 34. Como se pode ver, 8.799 e a outra começará nos 8.8. Também aqui, se forem a ver, está o Step 1, porque eu defini o Step para pesquisar de um quilociclo a um quilociclo. Aliás, o megaciclo a um megaciclo, peço desculpa. Aqui também temos a indicação de DBUs, que é o RSSI e o sinal Signal to Noise, penso que seja isso. Ou Relation Signal to Noise, que está em DBs, pronto, está em 0. A outra banda vai dos 34 metros, neste caso, aos 20 metros, que é os 14.300. E a terceira banda, peço desculpa, vai dos 34 aos 20, sim. E a terceira banda, irá dos 20 aos 12 metros. Temos ainda a banda de onda média, que vai dos 531 quilociclos. Desculpa, que ainda estava no modo de VFO. Tem VFO, vai dos 531 aos 1.602. E temos ainda onda longa, que vai dos 153 quilociclos aos 239. Aqui o step é de 3 quilociclos, podia pôr para 9, mas pôs para 3. Como se pode ver, dificilmente se apanham transmissões em onda longa. Voltando então atrás, ao FM comercial. Pronto, nos 87 não temos nada. Vamos fazer um SIC UP. Apanhou aqui uma estação e apanhou em estéreo. Vamos ligar o RDS. E como se pode ver, se este não tiver RDS, ficará aqui a indicação. Esta não tem RDS, vai então demorar algo pronto. Como se pode ver, 91.90, a Rádio Barcelos. Um bug que isto tem, que eu não consigo resolver, é que se eu quiser ver os valores que tinha, quando volto atrás, ele não utiliza o RDS. Se bem que se eu for para cima e for para baixo, ele acaba por atualizar. Pronto, isto poderá ser aqui um pequeno bug no código. Poderei forçá-lo a atualizar o RDS. Mas também não é grave. Aliás, o RDS, se não estiver ativo, também é uma coisa que não me faz grande diferença. Pronto, vamos continuar a procura. Ele encontrou mais uma estação em estéreo. Apesar de ser estéreo, não está a dar nada. Podemos fazer a pesquisa manual. E podemos fazer uma coisa. Imaginemos que tínhamos steps de 50 kg ao ciclo. Podemos fazer a pesquisa assim. Para ser mais fácil. Se bem que, por norma, deixo isto no default. Em relação à pesquisa rápida. Este aqui faz de 100 em 100. No caso, dou onda curta e onda média. Penso que esteja a fazer de 5 em 5 kg ao ciclo. Mas eu vou ver se faço uma pequena alteração no programa. Para, no caso de onda curta, fazer de 1 em 1 kg ao ciclo. E no caso, onda média, fazer de 10 em 10. Já estive a ver. Não é assim todo complicado. Pronto. Neste momento, não tem a ser muito mais. Espero que tenham gostado desta montagem. E pronto. Embaixo deixarei os links. Para quem possa interessar. Neste caso, com o sketch já modificado. E corrigido. E penso eu que conseguirei também deixar os esquemas. Vamos ver se ainda consigo fazer isso hoje. E pronto. Bom domingo. E até já. Tchau. 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 Obrigado.